Tem fé em Deus Tem fé em Deus Até vencer em mim Tem fé, amigo em Deus Tem fé em Deus Se o sonho se faz bom Tem fé em Deus Não podes andar só Tem fé em Deus E busca dele a paz Tem fé, amigo em Deus E vem Deus Se calma a vida, vai Tem fé em Deus Se treme o coração Tem fé em Deus Que é teu bondoso Pai Tem fé, amigo em Deus Tem fé em Deus Que é teu bondoso Pai Tem fé, amigo em Deus Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau